Manhã de quarta-feira, dia seguinte, é o anúncio das novas tarifas de ônibus em Uberlândia. A prefeitura anunciou que elas caem de R$ 2,85 para R$ 2,80 para as pessoas que pagarem em dinheiro e R$ 2,70 para quem utilizar o cartão eletrônico, o bilhete eletrônico que já existe aqui na cidade. E a gente veio conferir com a população o que eles acharam dessa redução da tarifa. Se está de acordo, se está dentro daquilo que a população acredita que é o ideal, a gente vai tentar ouvir aqui as pessoas. Pedir licença aqui, se a pessoa está aqui no ponto, com licença, bom dia. O que você achou da redução da tarifa de ônibus? Muito bom, porque a gente é estudante e foi muito bom. Você achou que o valor foi o ideal? Sim, foi sim. Obrigado, hein? De nada. Tentar ouvir mais pessoas aqui, estudante vai pegar ônibus aqui agora. Já ouvi outras pessoas que estão aqui no ponto. Senhora, bom dia. O que a senhora achou da redução da tarifa do ônibus? Achei abaixar só R$ 5,00. Para mim não melhorou nada. A senhora usa o cartão? Eu uso o cartão e uso dinheiro. Para quem usa o cartão, ela vai reduzir R$ 0,15. Esse valor já é um pouco melhor ou mesmo assim dá pouco? Dá pouco ainda. Achei que devia abaixar para quanto? Devia abaixar, mas só R$ 2,00. R$ 2,00? R$ 2,00, velho. Amigão, bom dia. O que você achou da redução da tarifa do ônibus? Para mim foi um avanço e uma conquista do movimento do passe-livre. Você acha que o valor foi o ideal ou ainda poderia ter abaixado um pouquinho mais? O que você avalia dessa situação? A gente sabe que a carga tributária é muito alta e o lucro das empresas também não vai diminuir muito. Então foi um valor significativo, mas poderia ter sido uma diminuição maior. Com relação aos dois valores de cobrança, R$ 2,80 para quem paga em dinheiro, R$ 2,70 para quem paga em cartão, você acha justo? Bom, eu acho sim, porque facilita para o cobrador, facilita para a empresa o pagamento com cartão. Então acho que é um incentivo para a pessoa fazer logo o cartão de passe, ao invés de ficar pagando no dinheiro.